Alô, 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 Alô! Alô, 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 Alô! Alô, 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 Alô! Alô, 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 Alô! Alô, 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 Alô! Alô, 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 Alô! Alô, 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 Alô! Alô, 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 Al Banda,ção Pae, Luiz, reparação do tempo A minha raiva e a voz das vozes ilenciada O cantante preto da nação baixada Banda,ção Pae, Luiz, reparação do tempo A minha raiva e a voz das vozes ilenciada O cantante preto da nação baixada O leste exaltou, virou no dor O dó, abençou, não tem alfonia Deixou o serenado por onde passou O sol te apagou atrás, te apagou em dia Verdade, o céu bateu a volta, o céu A falta de alegria, a falta de De ter efeito, o exército De comunidade, o amor Sabe cruzando e aguarda, a batu barriada Deixou o serenado por onde passou O sol te apagou atrás, te apagou em dia Verdade, o céu bateu a volta, o céu Deixou o serenado por onde passou O sol te apagou atrás, te apagou em dia Verdade, o céu bateu a volta, o céu bateu a volta A dor, abençou, não tem alfonia Deixou o serenado por onde passou Sempre é a história que você feita A gente diz que a pena foi ali Ele falou no outro da beleza Mas hoje eu vou pra ver a sua vida Hoje eu vou pra ver a sua vida Você tá no ferro e eu tô no cheiro Hoje eu vou pra ele fazer vencer O seu anisimiloma, e cada filho me conta A fé é que tem nada, disse o meu Deus É como o nosso tempo, e isso é bom pra ter É o seu anisimiloma, e cada filho me conta O meu amor, o meu amor, o meu amor Manga-chum-do-aê, lunes, reparação do tempo A minha raiz, a banda só de silenciar O mandante preto da nação achatã O meu amor, o meu amor, o meu amor, o meu amor A minha raiz, a banda só de silenciar O mandante preto da nação achatã O meu amor, o meu amor, o meu amor O meu amor, o meu amor, o meu amor O meu amor, o meu amor, o meu amor O meu amor, o meu amor, o meu amor O meu amor, o meu amor, o meu amor O meu amor, o meu amor, o meu amor O meu amor, o meu amor, o meu amor O meu amor, o meu amor, o meu amor 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 Aue Papa! A jaca madeira, oh As jaca madeira, oh Essa folha de cunho da Se tem a hora que você respeitar É que xixi a nossa vida por aí Me reforcei a sua vida Aue Papa! A jaca madeira, oh A jaca madeira, oh Essa folha de cunho da Se tem a hora que você respeitar Não existe a folha de cunho da Obrigado, meu amor, meu amor Obrigado, meu amor